Fala pessoal, tudo bem com vocês? Definição rápida, semibreve. Semibreve, em inglês, tem a tradução de nota inteira. Ao tocar, acontece o mesmo princípio da sua tradução. Ela preenche o compasso por inteiro. Logo, é a nota de maior duração na notação musical atual. Um exemplo bem simples. Pense em uma pizza inteira. Lembrando também que essa definição de tempo está baseada em um compasso 4x4. Ou seja, em que nós teremos quatro tempos de semínima. Desculpe! Lembrando que essa definição de tempo está baseada em um compasso 4x4. Ou seja, um compasso de quatro tempos de semínima. Agora vamos ver um exemplo bem simples da semibreve escrita na partitura. Percebam que, onde é a caixa na partitura, nós temos a semibreve. E nós temos a contagem de cada tempo de semínima. Um, dois, três, quatro. É simplesmente isso. Então, a semibreve dura quatro tempos. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. Tem alguma sugestão? Também deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E esse é o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e Deus abençoe. E esse é o pessoal.